Ô, Kátia, eu vi você falando agora do orgasmo vaginal e qual que é a diferença? Nenhum, orgasmo é orgasmo, não interessa de onde ele veio, o importante é a gente ter. O que não vale é a gente ficar murrinhando o orgasmo, entendeu? Mas existe uma cobrança ainda muito grande das mulheres pelo orgasmo vaginal. Aí eu não sei se, o que que me preocupa? Eu não sei se é uma preocupação genuína da mulher que ela quer ter para que ela experimente ou se é uma cobrança do parceiro, que acha que se a mulher não tiver um orgasmo vaginal como o pênis dele, aí ele não está sendo homem o suficiente. Que o vaginal é quando tem a penetração. Penetração, né? Ah, tá. Exatamente, o vaginal é quando tem a penetração, é um orgasmo somente com a penetração sem um estímulo clitoriano externo. Mas já existe uma rede, uma mão... Que é mais difícil, né? É mais difícil, por quê? Porque o clitóris, amor, ele tem 8 mil terminações nervosas. Caraca! 8 mil. Sabe quantas que tem na glândia, na cabeça do pau? 4 mil. Ah! A gente tem o dobro, a gente dá de goleada. E sem perceber o tamanho, que a glândia é o tamanho desse tamanhão e o clitóris é um negócio pequenininho. Então, você imagina a sensibilidade que aquilo ali tem. E tem gente que não usa, tem gente que nunca meteu a mão, não é o carro de Bruna, mas tem gente... Eu vou falar isso até o fim da minha vida. Eu não sei pra que você me deu essa informação. Por que, Brasil? Eu não sei por que que você me deu essa informação. Tenho que utilizá-la de alguma forma, né? Com certeza, até eu. Então. E tem muita gente que não se toca, que não se masturba. E tem mulher que fala assim, ah, eu tenho... Essa semana mesmo, ontem mesmo, eu respondi lá na caixinha, no Instagram. Eu tenho 43 anos e nunca gozei. Fala, amor, vamos parar de delegar esse orgasmo, né? Porque a mulher deita lá, fica igual. Eu falo assim, é a mulher boneca inflável. Ela deita na cama e acha que o homem que tem que fazer tudo por ela. Não, minha filha, cadê a sua parte? Ela tem que saber onde que é. Vambora se tocar? Ai, não, não posso, porque é errado. E aí a gente tem uma questão religiosa muito forte, a qual eu respeito realmente. Mas a gente precisa pensar de um jeitinho diferente. Quem que eu penso? Eu acredito muito em Deus. Aí vai bater Deus no meio da história, o povo fica doidinho. Segue-se Deus nas mesmas histórias. Gente, é bíblico. Vai ler Cantares lá pra você ver o que que acontece. Tudo tá permitido lá na Bíblia. Eu, hein? A gente entende um cadinho do assunto. Eu adoro ela. Eu, hein? Eu, hein? É, uai. Aí você acha mesmo que o arquiteto mó ia planejar a gente. Ele planejou a gente tudo certinho. Uma cabeça pensante, dois braços, duas pernas. Botou os órgãos tudo no lugar. Fez um negocinho que encaixa no outro. O pênis que encaixa na vagina. Aí na mulher ele botou um botão. Uma campainha. Você acha que tá sobrando aquele negócio ali? Ele errou. Foi um erro de trajeto. Pra que que ele botou o clitóris na gente? Tu acha que foi um erro mesmo? E outra? Ele ainda fez a mão encostar direitinho no negócio. Que ele podia ter feito a gente com os bracinhos mais curtos. Tipo, tirar anossauro rex. Podia. Mas não. O negócio encaixa certinho, amor. Aí você acha que o arquiteto mó ia errar na configuração humana? Não ia. Botou o botão lá e a mulherada não usa o botão. Eu, hein? Mulher, tá doida. Vai descobrir. Vai descobrir. Ixi. Vai descobrir. Mas ainda é uma coisa muito... Tipo, só o homem pode, né? É do tempo das cavernas. Isso aí não existe mais não, gente. Todo mundo pode. Todo mundo tem e todo mundo pode. A gente pode não ler, eles podem não dar a gente. Quando a gente tá num casal, quando a gente tá dentro de uma relação que é uma relação saudável, vambora. Se permitir, gente. Parar com os medos, com os tabus. Aí deixa de experimentar coisa bacana. Mas e se... Mas e o que vão pensar? Tu vai ficar postando no seu feed que tu acabou de gozar? Não vai, louca. Não vai mais. É um negócio que é tu contigo. Ora, já se viu. Imagina. Oi, pessoal. Estou aqui transando. Tá louca? Não, meu filho. O que você faz na sua cama com o seu marido, com o seu namorado é um problema seu e dele ali. Vambora se entregar. Marido, quero experimentar uns negócios diferentes. Aí você vira pro marido e fala, quer? Aí ele quer. Beleza, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, o que que é o problema? É quando um quer e o outro não quer. Aí você fala assim lá pro maridão. Maridão, queria fazer um negócio diferente. Maridão, é... Eu não sei se eu topo esse negócio aí. Ah, a gente tem que sentar e conversar. Tá. Do mesmo jeito, ele também fala assim. Não, mulher, porque eu queria a tromba do elefante experimentar. Aí você fala, é... Eu acho que não vai dar certo isso, não. Mas conversar... Tromba do elefante. É, tromba do elefante. Eu acho que pode ser legal. Pronto. Tranca a porta, os dois estão lá e ninguém tem nada a ver com isso. Claro. É intimidade, gente. É intimidade. Não, mulher, você fucking fight, Jack. Não, mulher, você fucking fight, Jack. Não, mulher, você fucking fight, Jack.